E aí galera, bom dia, bom dia. Bom, tá complicado de gravar esses vídeos em relação ao monitor contínuo de cetonas, né? O CKM, esse aqui que eu tô usando no braço, por conta da jornada. A jornada acabou tomando bastante tempo e eu tô dando prioridade pra ajeitar todas as coisinhas de lá, tá? Então, eu acabei não postando nenhum vídeo ontem, mas assim, eu também não fiz nenhum experimento específico sobre o qual eu fosse interessante falar. As minhas cetonas continuam variando entre 0 e 0.5, não tem saído muito disso, como vocês podem ver aí no gráfico. Mas uma coisa interessante que eu queria comentar com vocês, eu comentei superficialmente ontem nos stories e eu queria comentar com vocês aqui de forma um pouco mais aprofundada. Veja bem, o nosso sangue, ele é fisicamente e quimicamente isolado do restante do corpo, tá? Ele corre por dentro de vasos sanguíneos e esses vasos sanguíneos exercem uma barreira em relação ao restante do corpo. Portanto, nem sempre as concentrações de substâncias, elas são idênticas entre o sangue e o chamado líquido intesticial. O que é que é o líquido intesticial? O líquido intestinal é o líquido que banha as células, tá? Então, quando você mede uma determinada concentração no sangue, isso não significa que a concentração é a mesma nas células ou nos tecidos. Há uma variação. Há uma variação temporal em determinadas substâncias e há uma variação de concentração permanente dependendo dessa substância. Por exemplo, as concentrações de glicose do sangue e do líquido intestinal, elas são separadas por uma barreira temporal de aproximadamente 20 minutos. Por exemplo, uma pessoa que mede a glicose na ponta do dedo, portanto, no sangue, tá? Essa pessoa que mede essa glicose na ponta do dedo, no sangue, em determinado momento, vamos dizer, no tempo zero, o monitor contínuo de glicose, né? O CGM, só vai mostrar essa mesma concentração cerca de 20 minutos depois. A mesma coisa acontece com as cetonas. Então, na hora que eu meço as cetonas pela ponta do dedo, eu só vou ter a mesma concentração 20 minutos depois. Então, foi exatamente o que eu observei ontem, tá? Ontem eu vi as cetonas no meu aparelho, no Cibio, né? Que é esse que eu estou usando, que é o monitor contínuo. E estava lá 0.0. Eu disse, putz, que coisa incrível. Como é que está 0.0? Aí eu disse, ah, vou ver no sangue como é que está. Estava 0.4, tá? Aí o que é que acontece? 0.4 e 0 no mesmo instante, só que em ambientes, compartimentos corporais diferentes. Daí, o que foi que eu fiz? Esperei em torno de 20 minutos e fui olhar no Cibio novamente. E o que é que você tinha lá? Você tinha lá exatamente isso. Você tinha o 0.4. Isso mostra esse delay, esse delay que acontece em relação a essas questões de concentração. Então, isso precisa ficar claro, porque o monitor contínuo, ele é diferente do ponto de vista de objetivo do que o monitor de ponta do dedo. O monitor contínuo, ele te dá uma variação. Ou seja, ele permite você observar o quanto a sua cetose ou o quanto a sua glicemia estão variando. Já o monitor de ponta de dedo, ele te dá uma visão estática. Ele é mais específico, mais acurado, porque ele mede na ponta do dedo, mas ele não te dá a variação. Então, por exemplo, no caso de uma pessoa que está querendo entender um pouco mais o metabolismo da glicose, se ela, por exemplo, comer um pedaço de pão, por exemplo, ela medir a glicemia com 30, com 60, com 90 e com 120 minutos depois na ponta do dedo, ela pode, durante esse intervalo, perder o pico de glicemia. Ela pode, por exemplo, medir com 30 minutos 120, com 60 minutos 140, com 90 minutos 130 e depois 80 de novo, né? Vamos dizer que tenha sido essa. Puts, mas esse 140 pode não representar o pico, porque pode ser que uma hora e um minuto depois, logo após a sua medição, ela tenha ido para 150, para 160 ou até mesmo para 180. Isso você não tem no monitor contínuo de glicose. No monitor contínuo de glicose você consegue perceber essa variação. Então, são aparelhos diferentes para objetivos diferentes, tá? Se você precisa de uma avaliação estática, mas mais acurada da sua glicemia ou da sua cetonemia, você usa a ponta do dedo. Se você quer conhecer como o seu metabolismo funciona, quais são as variações de glicemia e de cetonemia, aí você usa um monitor contínuo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto